Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal How to be. No vídeo de hoje eu vou testando para você como restaurar os arquivos padrões, o core do WordPress, na hospedagem do Site 5. Mas antes, já dê seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então já estamos aqui dentro do gerenciador de arquivos da hospedagem. Caso você não saiba como estar acessando esse gerenciador, basta estar acessando o tutorial aí na descrição que eu mostro passo a passo como você pode chegar dentro do gerenciador de arquivos. E já dentro do gerenciador, agora nós vamos acessar a pasta onde está instalado o nosso WordPress. No meu caso, pode estar instalado em um subdomínio, em um domínio adicional ou provavelmente na public, underline, html. Então aqui vai ter a public, que é a pasta do nosso WordPress. Então vamos acessar a public. E aqui você pode ver que tem todos os arquivos do WordPress. E agora nós vamos estar restaurando os arquivos padrões, restaurando o core do WordPress. Então para fazer isso, é relativamente simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer é ver a versão do WordPress. Então para descobrir a versão do WordPress, para poder estar restaurando os arquivos da versão que a gente já está usando, a gente vai acessar o gerenciador de arquivos na pasta wb-includes. E vamos descer a tela até o final dessa pasta. E nessa pasta vai ter um arquivo chamado version.php. Então nós vamos clicar em cima desse arquivo, clicar com o botão direito e clicar em edit. Em seguida novamente edit. E dentro desse arquivo na linha 19, nós vamos ter um comando chamado wp-version e o número da versão do nosso WordPress. No meu caso é a versão 5.9.3. Então a gente precisa saber dessa informação do seu lado, você vai pegar a versão do seu WordPress nesse arquivo version.php. Agora a gente já pode fechar ele e nós vamos acessar o site chamado wordpress.org. Do seu lado você vai acessar esse site. Após acessar o site do wordpress.org, nós vamos vir no canto direito superior, no botão get wordpress e vamos clicar nele. Após fazer isso, nós vamos estar na página de download do WordPress. Vamos descer a tela e aqui ele vai ter um botão escrito download do WordPress e a versão do WordPress. No caso a minha versão aqui ele mostra o número 5.9.3 que é a minha versão do WordPress porque é a versão mais recente. Porém a sua não pode ser a mais recente, a sua pode ser uma versão mais antiga. Então para a gente saber qual é a versão e baixar a versão correta, vamos descer a tela. Vamos na opção more resource e vamos no botão raw releases. Então primeiro o botão clicável, nós vamos clicar. E agora ele vai mostrar todas as versões do WordPress que existem e você vai estar procurando a versão do seu WordPress que você viu. No meu caso a minha é a 5.9 e a 5.9.3, então já está no começo. Porém a sua versão pode ser por exemplo a 5.5.9 e aí você vai procurar a versão do seu WordPress conforme você viu. Então você vai ver a versão do seu WordPress, vai chegar nela, vai vir no lado direito e clicar no botão onde está escrito zip. Então basta clicar e agora basta guardar enquanto o WordPress está sendo baixado no seu computador. E após baixar o arquivo do WordPress vamos voltar para o nosso gerenciador de arquivos. No gerenciador de arquivos nós vamos estar na pasta do wp-includes. Vamos clicar para voltar a um nível acima e já de volta na pasta do nosso WordPress. Agora vamos subir esse arquivo do WordPress que a gente baixou. Então vamos vir aqui no menu superior, clicar no botão carregar. E agora nós vamos clicar na opção selecionar arquivo no botão azul e vir na pasta de downloads e selecionar a nossa pasta do WordPress que a gente baixou. Então basta clicar no botão abrir e agora ele vai subir o WordPress. Então basta guardar enquanto ele vai subir e concluir como 100%. E após ele concluir como 100% e a barrinha ficar verde, quer dizer que o seu WordPress já subiu o arquivo .zip para a hospedagem. Nós vamos clicar novamente no botão voltar. E agora você pode ver que tem um arquivo chamado wordpress-aversão do seu wordpress.zip. E agora a gente precisa descompactar esse arquivo para a gente estar podendo colocar ele no nosso site. Então o que a gente vai fazer é vir com o botão direito, vir embaixo e clicar na opção extract. Então vamos clicar no nosso arquivo do WordPress, clicar com o botão direito e vir no botão opção de extract para ele extrair os arquivos do WordPress. E em seguida vamos clicar no botão extract fails. Após ele extrair, ele vai dar o resultado de todos os arquivos que foram extraídos. Nós pudemos clicar no botão close e agora vemos que foi criada uma nova pasta chamada wordpress. E dentro dessa pasta, se a gente clicar, nós vamos ver que tem todos os arquivos da nossa instalação do WordPress. E esses arquivos estão perfeitamente com o formato original do WordPress, sem nenhum erro no script. Então nós vamos clicar para voltar ao nível acima e agora nós vamos remover todos os arquivos que estão dentro do nosso WordPress com o prefixo wp-traço. Então vamos remover todos, exceto o arquivo wp-content e o arquivo wp-config.php. Então o que a gente vai fazer para mover é vir novamente em número superior, no lado esquerdo, clicar no botão mais pasta para criar uma nova pasta e vamos chamar ela de backup. Então vamos colocar como nome backup e em seguida clicar no botão create new folder. E agora ele criou uma pasta chamada backup. Então a gente vai mover todos os arquivos. Um mancete para selecionar todos os arquivos mais fácil, nós vamos no arquivo wp-admin, clicar com o botão shift do seu teclado, vir no último arquivo escrito xmlrpc.php, que é o arquivo do WordPress, e clicar em cima dele. Agora você pode ver que ele selecionou todos os arquivos. Porém, se a gente mover os arquivos como ele está, ele vai mover a pasta wp-content e vai mover o arquivo wp-config.php. E a gente precisa deselecionar esse arquivo. Então agora você vai segurar o control no seu teclado, vir na opção wp-content e clicar em cima dela. Agora você pode ver que ele desmarcou, ele não está mais azul. E nós vamos fazer a mesma coisa com o arquivo wp-config.php. Vamos vir em cima dele com o control apertado e vamos deselecionar. Então clicamos em cima dele e só ficou tudo em azul os arquivos que a gente vai mover para a pasta de backup. Então para mover é bem simples, nós vamos aqui em cima no menu superior e clicar no botão mover. Após fazer isso, ele vai perguntar para onde a gente quer mover, a gente simplesmente vai editar a palavra barra e o nome da pasta que a gente criou. No caso que a gente criou a pasta chamada backup. Então prontinho, vamos clicar em move o files e agora ele vai mover todos os arquivos para a pasta de backup. Então ficou apenas o arquivo da pasta backup, a pasta WordPress e os arquivos de wp-content e wp-config.php. O que vamos fazer agora é vir na pasta do WordPress com o nome WordPress, que é a pasta onde estão os arquivos do novo WordPress que a gente baixou. A gente simplesmente vai vir na primeira pasta, que é o wp-admin, vir no último arquivo xmlrpc.php com o shift selecionado como a gente fez agora há pouco. E nós vamos também selecionar a pasta wp-content que a gente já deixou essa pasta criada no nosso repositório inicial onde está o nosso site. Então vamos selecionar todos os arquivos, em seguida vamos clicar no botão mover e aqui ele mostra que está na pasta barra publica underline html barra WordPress. E a gente simplesmente vai deletar a palavra WordPress e deixar apenas barra publica underline html. Em seguida clicar no botão move o files. E agora podemos clicar no botão um nível acima e vemos que agora todos os arquivos já foram restaurados corretamente e a gente já restaurou todos os arquivos padrões do WordPress. Então é isso, nesse vídeo você aprendeu como restaurar os arquivos padrões, o core do WordPress. Eu espero que esse vídeo tenha me ajudado. Se lhe ajudou eu peço novamente que já deixe seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal para estar apoiando os nossos tutoriais aqui do Hostubi e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!